É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com o BUN BUN TāM Tão Vem com o BUM BUM Tôm Vai mexe o BUM BUM Tôm Vem test o BUM BUM Vai mexe o BUM BUM Tôm Vem test o BUM BUM Vai com o BUM BUM Vem com o BUM BUM Como Boon Que bo pronoun Vai trem o BUM BUM TAN 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 Tchau, tchau.